Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a ser o pior editor de vídeos de todos os tempos. Sério mesmo, você tá afim de aprender a ser o pior editor de vídeos? Beleza, fica tranquilo, mas antes se inscreve aqui no Brainstorm Tutoriais pra você conferir mais vídeos como esse e aproveita e já deixa o seu like aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, mas não do jeito que você tá esperando. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando de três coisas péssimas que todo editor de vídeo ruim faz. Eu vou deixar esse vídeo ali no card pra você assistir caso você não tenha visto. Ah, mas bateu, você tá repetindo o tema, essa é a primeira coisa que um editor de vídeos ruim faz, repetir os vídeos. Não, não é isso. Naquele vídeo anterior eu falei algumas coisas um pouco mais teóricas e subjetivas, digamos assim, do que nesse vídeo aqui. Esse vídeo eu quero falar de coisas mais técnicas. E a primeira coisa técnica que mais me incomoda e que eu acho que é clássico de um editor de vídeos que é péssimo é o seguinte. O pior editor de vídeos do mundo sempre erra cortes. E aí eu tô falando principalmente do corte mais básico, que é o jump cut. O jump cut nada mais é do que um corte que representa a passagem de tempo dentro de uma mesma cena. E aí você pode me perguntar, mas Matheus, como que uma pessoa pode errar um corte que é simplesmente você remover uma parte do vídeo? Por incrível que pareça, isso é muito fácil. E eu falo isso principalmente pra galera que costuma editar vlogs pro YouTube. Quantas vezes eu já assisti vídeos onde a pessoa tá querendo remover os respiros da fala da pessoa que tá apresentando e ela acaba cortando demais. E aí os cortes acabam ficando na metade da frase e você nem entende o que a pessoa tá falando. Cês viram que fica péssimo o negócio. E o mesmo vale pro processo contrário, quando a pessoa acaba deixando respiros demais. E aí fica tipo alguns segundos a pessoa olhando pra câmera. Ou então ela tá falando e ela abaixa o rosto. E a pessoa esquece de cortar essa parte. Isso aí é péssimo. E outro ponto que o pior editor de vídeos não sabe é que dá pra usar outros cortes além do jump cut. E que geram o mesmo efeito. Aí eu tô falando do J-cut e do L-cut. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de corte, assiste esse vídeo que tá no card aqui em cima. Onde eu explico tudo sobre diversos tipos de cortes. Outra coisa que o pior editor de vídeos costuma fazer também tá lá dentro do software dele. E aí eu tô falando de criar tracks desnecessárias. Que só poluem o ambiente de trabalho dele. Imagina que você tem a sua mesa de trabalho e você tá enfiando um monte de gaveta nessa mesa. E você já nem sabe onde você guardou aquela tesoura que você tá precisando. Ou onde você guardou aquela caneta. É a mesma coisa na timeline do seu software. Se você tem tracks demais, você vai acabar perdendo alguns materiais, alguns eventos que podem ser importantes pro seu vídeo. E aí, você se perdendo dentro da sua própria workspace, você perde tempo. E tempo pra gente é o bem mais precioso no audiovisual. Então minha dica aqui é evite criar uma track única pra você colocar apenas aquele eventinho de texto. Que é o título do seu vídeo. Ou sei lá, uma track que você vai colocar apenas um audiozinho. Tenta se segurar um pouquinho aí na criação das tracks que você pode melhorar bastante o seu workflow. Agora o terceiro ponto que eu quero falar que o pior editor de vídeos faz é o seguinte. Ele não se preocupa com o volume da música de fundo que ele usa no vídeo. Isso atrapalha demais a gente entender o que tá se passando na cena. O que o apresentador tá falando. Ou o que tá acontecendo no diálogo. Enfim, atrapalha bastante. Mas só não atrapalha tanto quanto a diferença de volume entre as partes do seu vídeo. Por exemplo, você começa o seu vídeo com a musiquinha baixinha. O apresentador falando bem baixo, bem tranquilo. De repente rola um corte e tá tudo muito alto. Você viu como isso assusta? Isso não funciona. E é nossa função cuidar pra que isso não aconteça. Aí você pode falar, ah, mas Matheus, você faz isso na intro do Chips & Tricks. Que a intro é muito alta, enquanto o restante do vídeo é muito baixo. Por que que isso acontece? Isso é um princípio básico que nada mais é do que pra chamar a sua atenção. É claro que eu tento manter isso dentro de um padrão aceitável. Pra você não ter a famosa surdez temporária quando você tá assistindo o Chips & Tricks. Mas eu preciso ter o volume da vinheta um pouco mais alto do que o normal pra chamar mais atenção. Isso é uma técnica que até a TV usa, por exemplo, em anúncios publicitários. Se você for assistir, sei lá, o Jornal Nacional, você vai perceber que enquanto tá passando o Jornal Nacional, tá num volume tranquilo. Comércio comercial, você tem que abaixar o volume da TV porque tá muito alto. E é isso. É porque a gente precisa chamar a atenção do espectador. Então em determinados momentos isso pode ser necessário. Mas use com cautela e de forma precavida pra você não deixar ninguém surdo. E eu tenho um bônus pra vocês. Mas antes disso, só lembrando que se você se identificou com algum desses problemas que eu acabei de falar, eu tô deixando aí na descrição um cupom pra você utilizar no meu treinamento de edição de vídeos essencial, que já é super acessível. Mas se você colocar o cupom PIOREDITOR, você consegue 20% de desconto pra começar esse treinamento. Então aproveita aí. E o bônus que eu quero falar pra você é uma coisa assim que eu não culpo muita gente porque é um pouco mais técnico do que tudo isso que eu falei. No caso, eu tô falando de COR. O pior editor de vídeos no mundo não se preocupa com as cores do vídeo. E acaba deixando a pele da galera verde, acaba deixando o branco azul, acaba fazendo com que a cena fique toda preta ou toda branca, dependendo da exposição. Então é muito importante se preocupar com a correção de cores do seu vídeo pra você não ser o pior editor de vídeos do mundo. Mas se você quiser ser o pior editor de vídeos, é só seguir tudo isso que eu falei pra vocês de coisas ruins que editores fazem, tá ok? E você, o que você acha que o pior editor de vídeos também faz? Quero conhecer sua opinião aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like se você gostou e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos se você curtiu. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!